E eu nunca vou contra ela e botar ela no lugar baixo, porque ela ainda continua sendo uma mulher muito importante pra mim, tá vendo? Por mais que eu seja casado, o amor da minha vida seja minha mulher, assim, tia. Que eu amo, que é minha protegida, que eu amo, que eu durmo junto, que eu faço amor, que é o tesão da minha vida, a mulher que eu acho mais linda do mundo. A Luana foi a mulher que foi muito mais do que a minha mulher, ela foi minha mãe. Ela foi uma mãe, ela foi uma amiga, uma parceira, uma esposa, a mãe dos meus filhos. Hoje em dia ela é só mãe dos meus filhos? É. Mas ela foi muita coisa pra mim. E eu não consigo botar, tirar ela no pedestal. Ela vai continuar estando no pedestal pra mim, galera. Então tudo que ela fez, isso representa pra você. Isso não vai apagar, não tem como apagar. É história. Por mais que eu fique puto com ela em algum momento, não vai apagar, porque foi história, mano. Tá ligado? E eu tenho certeza que se der uma merda na minha vida, se eu sair daqui amanhã... Ela vai se acolher. Terça-feira, cancelado. Acabou o mundo pra mim. Ela vai me acolher. Ela vai... Minha mulher é óbvia. Minha mulher é um anjo. Mas eu tenho certeza que a Luana, que muita gente vai duvidar de alguma coisa, vai falar... Pedro, o que aconteceu isso? O que você precisa? Vou te acolher. É foda aí. Por exemplo, quando eu tava namorando com a Anitta... Quem? Com a Anitta. Se ela namorou com a Anitta, passada... Namorei antes, depois da Luana. Não sabia. Eu namorei duas vezes com ela. Um no meio da relação com a Luana e depois depois da Luana. Que eu não tenho nada pra falar dela. Minha do caralho, caralho. Ah, não. Ah, gente, do nada. Vamos forçar um cigarro. Vamos lá, rapidinho. Vem cá, rapidinho. Tchau. Tchau. Obrigado.